Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se inscrevem no canal gente, comenta, tá bom? Aqui vocês estão no dia a dia da Betinha. Vamos aqui participar conosco, nós vamos fazer aí uma receitinha maravilhosa, mulheres e homens também, vamos lá fazer essa receita, fica de olho aí, tá gente? Vai aparecer aqui ou aqui essa receitinha deliciosa, vamos lá cozinhar junto com a Betinha. Vamos que vamos, estão animados gente? Se anima aí, tá frio, mas vamos lá cozinhar que vai esquentar, tá bom? Não deixa de assistir os nossos anúncios, tá bom? Obrigado por vocês estarem aí participando conosco. Nossos vídeos, nossa batatinha que eu cozinhei, aí eu vou fazer um escondidinho aí de salsicha, tá bom? Vamos usar gente, creme de leite, queijo ralado nesse escondidinho, requeijão, tá? E salsicha e bolo pra fazer qualquer marca que vocês queirem usar, tá bom? Coelho e batata, gente, agora eu tô espremendo aqui com a mão só. Vou terminar de espremer todas elas, aí volto a mostrando, tá? Ó, tô terminando aqui gente, espremer. Gente, espreme sempre quente, tá? Aqui gente, tem mais ou menos um meio quilo, tá? A salsicha, né, que eu vou picar. Aqui gente, nós temos a batata, né? E temos aqui gente, ó, aqui a gente tem queijo ralado, é, requeijão e creme de leite para nós fazer a nossa comidinha deliciosa, tá bom? Eu vou picar agora aqui as batatinhas, a salsicha, tá? Gente, a salsicha já tá lavadinha, tá? O creme de leite, gente, é de 200 gramas, eu coloquei a metade, são 100 gramas, tá? O requeijão, eu também vou colocar a metade, que é de 200 e pouquinho também, vou colocar a metade. E o queijo ralado de 50 gramas, tá bom? Mas vocês podem pôr o tanto que quiser, né, gente? Pode dobrar a receita aí. Não tem muita regra essas receitinhas que eu costumo fazer aqui, tá? Então, a gente tá picando aqui a salsicha, aí eu vou ferver ela, tá? Vou ferver ela, salsicha tem meia, tá? Meio quilo de salsicha e a batata também meia, tá? Vou picando aqui, aí eu vou mostrar para vocês, vou botar na água lá para ferver e depois que ela estiver fervida, eu vou pôr o molho nela, tá? Ó, picadinho tudo, vou pôr na água, vou pôr aqui na água quente para ela ferver bem, tá, gente? A salsicha. Só depois que ela ferver bem, que daí eu ponho o molho. Ó, gente, a salsicha tá lá fervendo, enquanto ela ferve, isso aqui ainda tá quente, ó, saindo fumaça, aí eu vou aproveitar e já vou colocar queijo ralado, tá? Creme de leite e vou acrescentar também o requeijão, tá? Aproveitar aqui, tá? Ali, aqui tá quente e a batata, tá fervendo a salsicha, aí eu vou colocando aqui esses ingredientes, tá? ó, vou colocar aqui, ó, até ficar na metade, tá? Aqui vai ser só a metade. Já tá na metade aqui, ó, 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 na metade, focou, gente? Ó, metadinha, aí agora acho que focou, né? É isso, até a metade. E a metade também da caixinha do creme de leite, tá? Metade o requeijão, que é de duzentos e cinquenta e pouquinho, o creme de leite é de duzentos, tá? E o queijo ralado, gente, é de cinquenta gramas. Pode pôr tudo se quiser, tá? Reserva um pouco pra pôr por cima também. Pode pôr mussarela também, tá, gente? Quem quiser, põe a mussarela aí, mistura. A batata tem que tá cozida com sal, tá bom? Tem que tá cozidinha com sal, tá? A batata. Aí vamos mexer isso aqui, gente. Não precisa pôr lá no fogão pra poder mexer isso aqui, não. Ela tá quente, você já mexe e depois a gente monta na forma direto, que a salsicha já está ali fervendo, tá? Ó, aqui na minha eu acrescentei um pouquinho de temperinho, né? Pode ser daqueles de trabete, mas aí você tem que cozinhar na batata. O de trabete. Esse meu é de pozinho, tá? Sabor carne que eu coloquei, mas se vocês não quiser põe só sal, tá? Pode pôr um pouquinho de pimenta do reino. Eu vou acrescentar o meu temperinho, gente. Alho, salsa e cebolinha. Acho que ficou. Que eu gosto de tempero, tá, gente? Pode temperar assim ou deixar ela só no naturalzinho com sal só. Aí vocês que sabem aí desse, tá? E eu vou colocar um pouquinho de páprica, páprica defumada nele, tá? Eu tenho uma páprica doce aí, mas eu vou a defumada. E por último a gente põe o creme de leite, tá? Ó, gente, essa é a páprica defumada, tá? Páprica defumada, tá? Eu coloco um pouquinho porque ela queima, tá? Ó, um pouco, né? Ela queima, gente, muito. Só mais um pouquinho, tá? Tá? Agora eu vou pôr o creme de leite, tá? Todinho aqui, vou mexer. O creme todo, gente. Vou passar a colher aqui e solta a colherzinha de silicone. Vamos mexer tudo isso. Tá dando pra ver aí, tá, né, gente? Vai um pouquinho no forno. Aí, gente. Depois eu vou colocar nessa forma, gente. Provavelmente vai sobrar um pouco, aí eu coloco em outra forma. Quem tem uma forma maior, põe, tá? Vou molhar a salsicha como tá, pra pôr o molho nela. Ó, a salsicha tá aí, gente. Vou escorrer um pouquinho essa água e pôr um pouco de molho, tá? Agora eu vou acrescentar um pouco de molho aí, tá, gente? Acho que vocês estão vendo aí o molho, ó. E vou colocar um pouquinho do meu tempero alho, salsa e cebolinha nela. Que eu sou a louca dos tempero, tá, gente? Vou mexer isso aqui. Mexer aqui, meu povo. Vou acrescentar um pouquinho desse temperinho, né, de mercado, que vende de trabetes também, né, que vocês já conhecem do qual que eu estou falando. Ó, aí eu vou montar agora o nosso escondidinho, tá? Pode picar bem picadinha a salsicha, tá, gente? Menorzinha. Mas eu tava com preguiça, eu fiz só assim mesmo. Vamos montar, gente. E vamos levar um pouquinho no forno, tá? Só pra dar uma gratinadazinha. Bom, estamos na hora boa, gente, na hora de montar, né? Então eu vou montar aqui, ó. Se sobrar, eu coloco na outra forma, tá? E vamos lá montar nosso escondidinho, né, gente? Escondidinho de salsicha. Quem já comeu? Pode fazer de carne unida. Bem, só que as carnes estão truncadas, né, gente? Bora montar nosso escondidinho. Se precisar, depois eu pôo nessa também, gente. Tô pôndo nessa aqui, né? Vamos embora colocar salsicha, gente. Hum, que beleza. Cheirinho. Muito bom. Ninguém pode sentir aí, que pena. Cheiro bom. Ó, gente, não põe muito molho. Tem que tá assim, mais ou menos, quase sequinho assim, ó. Pouco molho. Pra não atingir ali a batata, tá? Aí, gente. Agora eu vou cobrir com a segunda camada. Ó, gente, estou colocando aqui a segunda camada, já tá? Tampando aqui, ó. Direitinho. Aí, a gente vai levar pra assar, tá? Tá dando pra ver, gente, ó? Estamos na segunda camada, tá? Cobrindo a salsicha, agora. Ó, gente. Agora eu vou colocar um pouco de requeijão por cima, assim, espalhar. Vou levar pra assar. Um pouquinho de queijo ralado e mostrar pra vocês. E tem essa aqui, eu vou terminar de pôr essa daqui nessa daqui. Mas eu vou mostrar só essa mesmo, tá, gente? Então, eu vou tá finalizando com um pouco de requeijão. E pode passar a gema de ovo também, tá? Se vocês quiserem, passa a gema de ovo. Ou deixa sem passar nada, tá, gente? Aí, ó. A gente passa assim, ó. Um pouquinho de requeijão. E agora eu vou colocar nele um pouquinho de queijo ralado por cima, tá? Vou colocar um pouquinho de queijo ralado.